E hoje na parte da manhã faleceu o Antônio Soares Calçada, o presidente mais vitorioso da história do Vasco. Coloca aí. Antônio Soares Calçada, simplesmente o presidente mais vitorioso da história do clube de regatas Vasco da Gama. Calçado estava internado desde o dia 10 de julho em um hospital na Barra da Tijuca e acabou não resistindo à luta contra uma infecção abdominal. Ele partiu nessa manhã aos 96 anos. O português chegou ao Brasil em 1935, que logo se apaixonou pela Cruz de Malta. Se tornou sócio em 1942 e em 1950 começou sua trajetória na vida política do clube. Depois de mais de 30 anos militando pelo Vasco, presidiu a instituição de 1983 a 2000 e comandou o clube na era mais vitoriosa da história, entre 1997 e 2000. Sob sua gestão, o Vasco se colocou de vez como um gigante no cenário do futebol nacional. Foram sete campeonatos cariocas, três brasileiros, uma Libertadores, uma Copa Mercosul e um torneio Rio-São Paulo. No basquete, ficou marcado pela conquista de seis estaduais, duas ligas sul-americanas e um campeonato brasileiro. Pelo grande trabalho apresentado, Calçada foi o presidente mais vezes reeleito no Vasco, com seis mandatos consecutivos. Pensar nas glórias do Vasco da Gama e deixar Antônio Soares Calçada fora delas é impossível. Um exemplo de dedicação e amor ao time da colina. Não à toa, nos deixou com o título de presidente de honra. Porque se existe uma coisa que ele fez em quase um século de vida, foi honrar a Cruz de Malta como poucos. A história dos dois se mistura e ela jamais será apagada. Ok, fala aí Roberto, Calçada. É até difícil falar alguma coisa além do que ele representou e vai continuar representando para o Vasco. A história dele, a vida dele, o português que fez pelo Vasco. Eu acho que nenhum outro presidente conseguiu, não só as conquistas, como foi colocado ali, mas unir as pessoas, respeitar os seus funcionários, os seus jogadores, ter uma relação muito franca, muito verdadeira. O Sr. Calçada era uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Então, isso é o que eu sinto, entendeu? O que eu sinto pela ausência dele. Ele era uma pessoa que conseguia unir situação e oposição. Então, realmente é com muita tristeza. Eu que vivi ali por 20 anos dentro do clube, convivi com ele por muito, muito tempo. Então, é uma tristeza muito grande esse momento. A gente sabe que a gente está aqui para cumprir uma etapa nessa terra. Eu acho que o torcedor do Vasco, os funcionários, os conselheiros, a diretoria do Vasco, o Vasco da Gama em si. Eu acho que o Sr. Calçada simboliza isso. Então, ele representa tudo isso que o torcedor do Vasco quer e deseja. Eu tive a felicidade de cobrir Vasco com ele. O Calçada unia a colônia, que a colônia hoje não está mais dentro do Vasco. Essa que é a realidade, mas ele unia. E foi, como disse muito bem, o presidente que mais títulos conquistou. Que descansa em paz, Antônio Soares Calçada, que era um amigo que eu tinha. Ok.